Canal do Anderson Batista, o canal do futebol pernambucano. Olá torcedor Alvi Rubro que acompanha o canal do YouTube do Anderson Batista, sejam muito bem-vindos. Hoje é dia de Náutico em Campo, 26ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série B. Partida que acontece às 19h07 da noite no estádio Evandro Almeida, o Baenão, em Belém, no Pará. Remo e Náutico duelam neste compromisso abrindo mais uma jornada da Segundona do Brasileiro. E a partir de agora você fica bem informado aqui no nosso canal, se inscrevendo como sempre, ativando o sino das notificações, dando like nos nossos vídeos. Muito importante a sua participação através dos comentários e compartilha bastante esse conteúdo nas suas redes sociais. Porque a gente fala inicialmente do Náutico, o Náutico que tem a volta surpreendente do técnico Helio dos Anjos, comandando a equipe na partida desta noite, Helio dos Anjos que há um mês atrás acabou deixando o comando técnico da equipe, veio o Marcelo Chamusca, passou os seis jogos, mas agora o professor está de volta. E com a incumbência de colocar o Náutico novamente nos trilhos na Série B, já que com o desenrolar da última rodada, o Náutico caiu para a nona colocação. Vem de forma instável fora de casa, perdeu as duas últimas partidas como visitante, e vai tentar essa recuperação hoje no norte do país. Para esse compromisso desfalques. Embora a chegada de alguns jogadores, como o caso do Jailson, que até então estava no Santa Cruz e já foi regularizado, também tem a condição de atletas que ficam de fora por conta de lesão barra suspensão. Por lesão, Brian perde toda a Série B, ele que teve uma lesão ligamentar no joelho e vai ficar afastado pelos próximos sete meses, e a zaga do Náutico titular está fora. Camutanga e Rafael Ribeiro tomaram o terceiro amarelo e dão vaga hoje a Iago e Carlão. Atentar ainda para essa lista enorme de pendurados do Náutico. São nove jogadores. Entre os titulares, os mais importantes, Hereda, Jean Carlos, Vinícius, jogadores importantes, que estão aí com dois cartões amarelos cada. A palavra não é outra, é vencer. É buscar esse resultado diante do Remo. Então, uma vitória pode colocar novamente o Náutico aí, quem sabe sonhando com uma proximidade do G4, já que hoje a realidade é o meio da classificação pelos maus resultados que acabaram sendo adquiridos nas rodadas anteriores. Então, um provável Náutico na tela. Deve ter hoje Alex Alves no gol, Hereda na direita, a zaga com Iago e Carlão, e no lado esquerdo, Júnior Tavares. A formatação de meio de campo deve ser a mesma, com o Javan fazendo a dupla de volantes com o Houdini e o Jean Carlos na armação. Lá na frente, diferentemente do que Marcelo Chamusca fez na rodada anterior, o técnico Helio dos Anjos deve promover Vinícius na esquerda, Paiva no comando de ataque, e quem sabe até a inserção de Álvaro na equipe, mas tem a opção do equatoriano Jacob Murillo, esse deve ser o provável time alvirrubro para esse compromisso de logo mais. O Remo, do técnico Felipe Conceição. Equipe instável dentro do campeonato, perde muitas partidas em casa, vence alguns compromissos fora de casa, e hoje está na 12ª colocação da CGB. Meio da tabela, uma realidade distinta, já que o Remo nunca esteve bem próximo aí do G4, e também nunca se aproximou da parte de baixo da tabela. É um Remo com pretensões mais modestas, tentando se manter nesta Série B, para quem sabe na próxima temporada buscar algo a mais dentro da competição. Para esse jogo, problemas. Felipe Conceição não vai contar com seu goleiro Vinícius. Além dele, o lateral direito, Thiago Enes, também está fora. O Remo também não vai contar com o lateral esquerdo, Igor Fernandes. O meia, Eric Flores. Então, todos esses atletas estão lesionados. Além do meia atacante, Matheus Oliveira. Esse jogador, ele está suspenso, é desfalque para esse compromisso de logo mais. Mas tudo não é problema na equipe paraense. O Remo vai contar hoje com a volta do atacante, Victor Andrade, e também com a volta do volante, Marco Júnior. Jogadores que cumpriram suspensão na rodada anterior. 33 pontos na tabela. Caso uma vitória, pode até ultrapassar o próprio Náutico, que tem 35 na classificação. No primeiro turno, essas duas equipes se enfrentaram nos aflitos e o empate de 1x1. Remo começou vencendo até o jogo com um gol do Felipe G2, mas a equipe do Náutico acabou empatando na segunda etapa. Felipe Conceição ainda tem dúvidas. Na armação dessa equipe, a gente coloca na tela a provável escalação do Remo para esse jogo de hoje à noite. Com o Thiago Coelho no gol, já que Vinícius está fora. Wellington Silva, Rafael Jansen, Marlon e Raimar. Pingo ou Marco Júnior. Marco Júnior está de volta, por isso há essa dúvida. Lucas, Siqueira e Arthur. Lá na frente, Felipe G2, Victor Andrade e Lucas Tocantins. Deve ser o provável Remo para esse compromisso no Baenão. A arbitragem desse compromisso, inclusive, já está definida. É um trio cearense. Léo Simão Holanda é quem apita esse jogo. Será auxiliado por Cleberson do Nascimento Leite e o Eleutério Felipe Marques Júnior. Joelson Nazareno Ferreira Cardoso do Pará será o quarto árbitro. Márcio Henrique de Góes de São Paulo, o responsável pelo VAR. Remo e Náutico duelam às 19h no Baenão em Belém. E esse jogo terá a transmissão do Premier para todo o Brasil. A plataforma do Premier trazendo essa partida a partir das 19h. E agora eu quero a opinião do torcedor Alvi Rubro. O que é que vocês acham a respeito dessa equipe hoje à noite? É um gás a mais ter ele dos anjos no comando da equipe? Jogadores que estão à disposição do Náutico para esse jogo de logo mais, que até então estavam fora dos planos e que hoje já estão de volta para esse jogo? Comenta à vontade, se inscreve no canal e vem com a gente. Forte abraço a todos e até a próxima. Valeu! Tchau!